Bom dia, dia da cirurgia! Deixei também meu bainho, agora eu tô aqui tirando meus piercings, que não pode tá de piercing. Então vamos tirar dessa orelha e dessa orelha do nariz. Eu até coloquei esses dias, mas aí já tirei também, né, pra eu saber que eu ia operar. É bizarro, o meu buraquinho no nariz nunca fecha. Ai, gente, agora não tô conseguindo. Ai, que onjo. Ajuda para os universitários formados pós-graduados. Ouch. Tá difícil. Talvez tava se levantando errado. Acho que tá... Ah, amor, tá doendo. Deixa eu ver. Pronto, piercings tirados. Vou só arrumar o cabelo aqui. Vou prender, né, pra não ficar atrapalhando. Vou se prender bem pra cima, porque não vou ficar deitada. Não quero que fique um coque aqui, né, no meu... De travesseiro pra mim, não quero. Vou fazer bem alto. E é muito estranho pra mim acordar e fazer qualquer coisa sem tomar café. Tu acredita? É muito estranho. Mas tudo bem, né? É só hoje, Eduardo, é só hoje. Confesso que acordei mais calma, viu? Achei que eu ia acordar mais... Ansiosa, mais estressada. Até que não. É que, na real, agora é de manhã ainda bem cedo, né? Oito e meia. E eu vou me operar mesmo... Às... Onze e meia. Nossa, você fala que ficou uma bosta, peraí. Tô indo! Tá ali minha bolsinha, ó. Tudo a canais. Filmei bem esse rostinho antes. E provavelmente eu vou sair de lá uma bolacha. De inchada. Primeiro assistir em baranga, pra depois disparar a casa. Like us, do they ever try? Try, like us. Play in the middle, but I can't tell. You and I, We don't wanna be like me now. We can make it to the end. Now nothing can come between you and I. I can't hold, 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 hold. Tô aqui no blank. Já estou pulserada. Nossa, é morticiosa. Mas tudo certo, gente. Caí do da 2.0 turbo. Protege, tô aqui com o meu look. Praia cirúrgico. Vou emologar, né? Vou colocar o próprio pezinho e a touca agora. Que eu já passei pela triagem. E daí agora, gente, nem sei mais. Porque aqui os próximos passos já esqueci. Porque foi exatamente igual, né? Da outra vez que eu aperei. Mas já faz muito tempo. Então não sei. Tô com a unha. Não sei se ela se sente que é assim, né? Pegar ela do cabelo. Aí. E pronto. Pesado daqui. Look daqui, ó. Tchau. 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 Tchau, tchau. Acordei, tô aqui no hospital na recuperação, comi, agora consegui pegar um pouquinho celular, e aí vou mostrar, vou mostrar nada, vou botar uma roupa, não vou mostrar nada, gente, tô meio grogue ainda na anestesia, vai pra casa, se der tudo certo, tô aqui com uma enfermeira maravilhosa, pode te mostrar um pouquinho? Pode? Olha que lindo, gente, já quero maquiar essa pele, mas é belíssima, como é que o nome eu não enxergo, a Andréia, que eu já não enxergo sem óculos, agora da anestesia eu tô enxergando menos ainda, enfim, é isso, gente, tô aí. Vou levantar mais do que ela foi unteada, sabe? Aí voltei, olha o inchaço da minha cara. Não fiz nada na cara, mas isso é normal, tá? Vou vim pra ficar bonito. Mas é assim, o precioso é assim. No bocadinho tô enxado que eu tô falando isso, é... Ai, gente, que abraço. Oi, gente, já passaram-se alguns dias de pós-operatório, e agora eu já falei com meu médico, já me sinto um pouquinho melhor pra conversar com vocês sobre o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, porque na verdade, no último vlog, eu não contei detalhadamente, porque eu também não sabia, era uma coisa que o médico ia ver, na hora a gente combinou porque eu confio muito nele, já é um médico que eu conheço há muito tempo, que é o doutor Fabrício Breviant, que fez uma outra cirurgia, que fez cirurgia de várias pessoas que eu conheço, amigas minhas, enfim, então eu confio nele cegamente, e aí agora eu sei o que eu fiz e tô um pouquinho melhor pra poder contar pra vocês, inclusive vocês vão ver cenas aí dos primeiros dias de pós-operatório, né, que foram antes dessa gravação, mas que realmente sim, gente, eu tava muito xoxa capenga, anêmica e inconsistente, então eu preferi ficar um pouquinho melhor pra explicar de fato, né, o que a gente fez nessa cirurgia, que foi a correção da minha cicatriz do peito, que eu tinha comentado já com vocês que isso era algo que eu sabia que a gente ia fazer, e o enxerto de gordura na mama pra ficar mais simétrico aqui, porque como a minha prótese teve um probleminha de aderência, eu poderia trocar a prótese, que era algo que eu não queria, porque tá tudo certo, com a minha prótese eu fiz exame, tá tudo certinho, foi só uma questão de aderência mesmo, então ela cedeu um pouquinho e acabou que ficou um peito aparentando menor do que o outro, sabe? Tá cansando aí, Mora? Tá de boa? Tá de boa. Então a gente fez um enxertinho de gordura nesse peito aqui, que foi meu peito direito, pra ficar igual o peito esquerdo, que já tinha o colo mais alto e não teve problema de aderência, e corrigimos a cicatriz, já que já, né, já que tá lá a lateja, então foi isso. E aí eu fui pra fazer uma lipo, né, então eu queria lipar algumas regiões do meu corpo, aquelas regiões assim que a gordurinha, né, nunca sai, nunca vai embora, e tá, eu sei que se eu fosse mais focada com dieta e atividade física, eu conseguiria, mas eu tentei por muito tempo, eu cansei, eu falei, vou fazer uma lipo e é isso, entendeu? Então fui lá e fiz. Só que aí, na hora da gente fazer as marcações, ele disse, Duda, como tu perdeu peso e tal, eu não faria abdômenoplastia em ti sem necessidade, então o que que tu acha, o que que tu me fala, né? Eu vou te lipar, vou ver como é que vai ficar tudo, e se eu achar que vai prejudicar muito teu resultado e ficar com excesso de pele, tu acha que a gente faz uma abdômenoplastia? Eu falei, doutor, faz o que tu achar melhor, porque o meu médico, ele tá todos os dias fazendo duas, três cirurgias por dia, então assim, se tem alguém que tem um olhar, né, pra entender o que que ia ficar melhor pra mim, é ele. Eu falei, doutor, faz o que tu achar melhor. E então, no fim, fizemos sim a abdômenoplastia, que pra mim, até agora, assim, tá sendo a melhor decisão de fato, porque, gente, eu nunca imaginei que eu ia ver uma barriga assim e ainda tá tudo inchado, eu tô muito feliz. Ai, gente, gente. Enfim, vou falar isso mais pra frente, tá? Mas só pra vocês saberem, então, no fim, a gente fez essas três coisinhas. O peito foi uma coisa micro, tá? Pode parecer muita coisa, né, porque eleva o nome lá mastopexia, mas não foi mastopexia, é mais uma questão técnica, porque a gente só refez a cicatriz de um peito e botou um pouquinho de gordura, então isso foi super rápido. Aí ele lipou algumas regiões e fez a abdômenoplastia pra tirar o excesso de pele decorrente do meu emagrecimento, né, de muitos quilos e também pra gente ficar com um resultado realmente mais satisfatório pra mim, porque ele me conhece, ele sabe do jeito que eu ia me sentir ou não, a gente conversou muito, né? A gente tá desde junho conversando pra fazer essa cirurgia, então foi isso que eu fiz e aí fiquem com algumas cenas do meu pós-operatório humilhativo, decadente, porém muito feliz, tá? Posso dizer pra vocês hoje que não me arrependo de nada, teria feito tudo de novo. O almoço, alguém estava com fome que só lembrou de filmar agora, fiz, fiz nada, né? Imagina eu fazer, o que eu fiz foi comer, tá? Comi uma canjinha, que o meu benzinho fez pra mim, muito gostosa, gente. Nossa, essa do hospital é sem gostinho, né? Porque, claro, comidinha de doente, a dele tava tão boa. Tudo que ele faz tem um segredo, né? Essa aqui ele dourou o frango antes, né? Dá uma fritadinha pra pegar bem o gosto, mas ficou muito delícia. Aí tô comendo ela aqui, pezinha, as perninhas levantadas, e vou mimir de novo. Boa tarde, amigos. Tô aqui uma malinha ali atrás pra ficar sentada, porque os travesseiros aqui de casa são muito macios, sabe? Eles não dão a sustentação. Eu não tô sentada, eu tô meio, né? E agora são... Eu posso levantar esse braço aqui, tá? Que desse lado eu não fiz nada, foi só nesse peito aqui. Então eu fico tranquilos. Quanto a isso, tô sem dor, graças a Deus. A única hora é que dói um pouco mais, que é tipo um desconforto, né? É chatinho mesmo, como se eu tivesse feito um treino de academia bem pesado, só que um pouquinho mais. Essa é mais ou menos a dor. Quem já fez treino de academia sabe que ali há um, dois dias dói muito, né? Então... Dói muito não, mas dói aquela dorezinha de treino, assim. Então é o que eu tô sentindo basicamente até agora, mas é claro, né? Eu tô medicada, tudo isso ajuda. O inchaço do rosto ainda não foi embora. Deve ir embora só com cinco dias por aí, porque todo meu corpo, né? Tá muito inchado, tô muito retida. Tô louca pra me ver, mas agora com macacão, né? Malha, placa, tudo que eu tenho aqui, não tem como. Então tá tudo certo. Passei o dia deitadinha, tô dormindo bastante, meu corpo tá pedindo bastante pra eu dormir, o que é ótimo, né? Porque ajuda na recuperação. E aí agora tô aqui assistindo um True Blood no meu notebook. Tomei um cafezinho da tarde, pãozinho, café com leite. Tô focando bastante em alimentos de hiperteína, né? De ferro, vitamina, enfim. Então é isso. Daqui a pouquinho eu vou comer uma banana também. Não tô mais nauseando, eu tava nauseando bastante e até depois foi por isso que eu acabei passando a noite no hospital. Mas provavelmente eu já comentei isso com vocês no vídeo onde eu tô contando um pouco mais sobre, né? Tipo... Enfim, não sei, gente. Tô ainda meio grogue. Não sei o que eu tô fazendo. Mas vai dar tudo certo. Beijo. Até o próximo update. Não sei porque eu tô me despedindo, porque o vlog ainda não acabou. Mas é isso. Beijo nunca é demais, né? Beijo. Como você está se sentindo hoje, meu amor? Segundo dia. Pós-operatório começou agora. Tá bem mais tranquilo do que o primeiro. Na verdade eu me operei na sexta, né? Daí seis e meia eu fui pra sala de recuperação. Fiquei lá até as sete da manhã do outro dia. Passei a noite no hospital pra ficar tudo bem, tudo direitinho. Porque eu tava com muita náusea a ponto de eu não conseguir andar dois metros sem quase desmaiar, sabe? Então eu tava bem fraquinha. É, hoje é domingo. Hoje é domingo. E aí eu já tô indo no banheiro, escovando dente. Só não fiz o número dois ainda. Mas provavelmente entre hoje e amanhã eu devo fazer. Também tem a ver com a comida. Eu não tava comendo muito, né? Jejum, enjoos e tal. E tirando assim que eu pareço uma senhorinha de 120 anos. Tanto no outfit quanto no jeito de andar. E o meu bigulhinho que tá aqui... Isso aqui é meu Breno, tá, gente? Tirando isso, tá tudo bem. Tudo bem, bem tranquilo. Tomando bastante líquido. Água de coco, água, Gatorade. Comendo bem. E aí logo eu tô 100%. Eu tenho um enfermeiro humano, né? Que é o melhor do mundo, que é o meu amor. Mas olha meu enfermeiro felino. Mostra ele. Meu grudinho, gente. Quando não é ele, é algum dos outros. Eles ficam se revezando. Mas é muito fofo. Colando a mamãe dele no santo pãozinho, ronronando. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.